Olá meus ináticos, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é linha ainda aí de tratamento capilar da Rubelita Cosméticos Como vocês sabem eu ganhei um kit enorme e aí a gente começou a testar e é claro, eu estou trazendo para vocês a resenha dos produtos E hoje a resenha é sobre este kit aqui, tá maravilhoso, que é o Resistente Therapy Que é esta maravilha que vem composta aí com shampoo, coencionador e hidratação Mas antes da gente falar dessa belezura, você já se inscreveu nesse canal ou ainda continua assistindo os vídeos sem estar inscrito? Menina, menina, se gosta se inscreve meu amor, se inscreva, ativa esse sininho, tá bom? E dê like aí Mas se vocês quiserem saber o que acontece na minha vida, vão lá no meu insta que é este aqui, tá? Lili.bonita, porque lá eu trago tudo em primeira mão para vocês antes de vir aqui para o canal E fora outras coisas aí que vocês, né? Vê aí, que me segue, sabe? E lá você vê mais ágata do que aqui, tá bom? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa linha de tratamento, essa linha de home care Uma linha que você pode tratar os cabelos em casa com a facilidade sensacional Gente, essa linha da Rubelita, ela serve como um tratamento, tá bom? Ela serve como uma cauterização, como uma nutrição, como uma hidratação É uma hidratação de alto impacto, tá bom? Então, para cabelos aí fragilizados, louros, quimicamente tratados Essa é a hidratação ideal para vocês O meu cabelo está se dando super bem Quem me acompanha sabe aí, né? Que eu tive um probleminha com a tinta Então, por isso que o meu topetinho está aqui A gente teve aquele pequeno corte químico, ele ficou um pouco fragilizado E eu venho tratando o meu cabelo com a linha da Rubelita Tanto essa resistente terapia, quanto a Day by Day Que já tem resenha aqui no canal para vocês Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a linha Bom, gente, ela vem composta com shampoo e condicionador, tá? Shampoo de 300ml e condicionador também Mais a máscara de hidratação, tá bom? Eu começo a lavar os meus cabelos com o shampoo Eu lavo mais ou menos duas vezes, tá bom? Esfregando com delicadeza a raiz Não usando a unha, mas sim as pontas dos dedos, tá? Fiz a lavagem com o shampoo, tirei todo o excesso Enxaguei, tirei todo o excesso de água na toalha E vim com a hidratação, tá? Que é esta aqui Gente, hidratação super cheirosa E olha, já está acabando A pessoa vai providenciar Porque é linha também que eu trabalho aqui no salão Então, hidratação super cheirosa Bem consistente E bem emoliente, tá? Você consegue desembarassar o cabelo no banho O shampoo, ele não resseca os fios Então, já é um ponto positivo Eu passei a hidratação em todo o cabelo Fazendo aqui, tá? Aquela massagem Iluvando bem os fios E isso aí eu deixei agir por mais ou menos Cinco minutos nos meus fios Tirei todo o excesso Da hidratação do cabelo E vim com o condicionador, tá? Que também é super cheiroso Ele também tem uma cor Meia rosinha aí Como vocês estão vendo Sensacional, tá? É... Iluvei um pouco mais ainda o cabelo com o condicionador Por um minutinho E enxaguei E em seguida finalizei com minha escova rotativa E o resultado É este cabelo aqui Bem Hidratado Bem brilhoso Olha isso Olha as pontas Desse cabelo Sensacional A queda que eu tava tendo Além da queda pelo estresse Ainda Tava o cabelo fragilizado Por causa da tinta Né? É... Diminuiu bastante Depois desses tratamentos Que eu venho fazendo nos meus fios Sensacional E esse resistente terapia Ele é Posso dizer assim a vocês Um comodograma completo E eu derrubei a máscara Peguei E ele é um comodograma completo Eu posso dizer isso a vocês Ele tanto Nutre Como hidrata E como reconstrói A fibra É realmente Uma hidratação De alto Impacto Certo? Gente A tecnologia Da Rubelita Que é a tecnologia ATH A linha Trata Hidrata os fios É sensacional Realmente Ela cumpre O que promete Tá? Ele contém A máscara de alto impacto Ele contém Colágeno Tá? Hidrolisado Ácido lácteo E óleo de macadâmia Todos os produtos Da Rubelita Ele contém Ácido lácteo Tá? É liberada Para todos os tipos De cabelos Porque é uma Hidratação E não Uma química Tá? É um produto De Um kit de hidratação Certo? Meus amores Super recomendo Este produto Maravilhoso O resultado É excelente Tá? E eu tô amando Tanto trabalhar Quanto usar Estes produtos Da Rubelita Profissional Tá bom? Onde vocês encontram O produto Da Rubelita No site Da empresa Lembrando que Esses produtos Só vendem Pelo site Da empresa Rubelita Não tem loja física Certo? Meus amores Eu sei Que vocês queriam Né? Mas É um produto Produtos que eram Para salões de belezas Que agora Eles disponibilizaram Para nós Seres humanos Né? Eu sou cabeleireira Mas também gosto De produtos bons Então vão lá Vão lá no site Da Rubelita Fete grátis Acima de 200 reais Tá? Tem cupom de desconto Que é o Lili Bonita 10 Vai estar tudo Bonitinho aqui Na descrição Do vídeo Para vocês Então corre lá Que tem vários Produtos bons E no precinho Maravilhoso Tá bom? Então é isso aí Meus amores Mais um vídeo Para vocês Mais uma resenha Ai Eu tô amando Esse cabelo Amando O resultado Tá sendo Excelente Então é isso aí Meus amores Um beijo em cheiro Não se esquece de se inscrever No canal Dá like aí Compartilha o vídeo Ativa essa bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau